Então nós temos que ter transparência para discutir tudo. O Brasil tem construção, Luiz. Tudo no Brasil precisa ser discutido. Mas tudo tem que ser discutido com consenso, com equilíbrio. Sabe por quê? Senão fica um jogo de espertos. Eu não gosto de esperteza. Bom na vida é quando é bom para os dois lados. Quando é bom para um lado só, é esperteza. Quer dar um exemplo? Eu botei a face para bater quando eu defendi a manutenção da CPMF. Perdemos. Sabe qual era o discurso da grande maioria do empresariado? Acabando o CPMF vai aumentar o nível de contratações porque vai sobrar dinheiro. Não teve uma contratação feita por causa do fim do CPMF. Então vamos falar a verdade. É duro falar, é difícil falar, não agrada falar. Mas nós temos que falar a verdade. Nós não podemos simplesmente dizer, vamos, como é justo no ponto de vista de encargos, mas injusto durante a sociedade. Como é que a gente vai acabar com a contribuição da previdência? Como é que nós vamos pagar 10 milhões de aposentados e pensionistas? Qual a fórmula para chegar a isso? Temos que pensar. Eu não estou dizendo que sou contra. Eu estou dizendo que isso tem que ser sentado, discutido, debatido e encontrando os dois lados. Porque esses 10 milhões de brasileiros que vivem na aposentadoria e da previdência são eles que ajudaram a construir o grande Brasil que nós somos hoje. Nós temos débito com eles, vamos falar a verdade. Parece que quando a gente está falando dos aposentados e pensionistas, estamos falando do peso. Minha mãe não é peso. Minha mãe não é peso. Trabalhou desde 9 anos de idade. Trabalhou em feira. Lutou para sustentar os filhos porque eu perdi um pai muito novo. Minha mãe não é peso. Dezenas de milhares de mães não são peso. Dezenas de milhares de trabalhadores não são peso. Então nós temos que ter equilíbrio de saber encontrar saída sem vê-los como peso, assim como construtores da grande nação brasileira que somos hoje.